Voltamos pra mansão Evans, tá lá na tua cama chorando assim Meu papai, não deixa eu fazer nada Enquanto tá chorando, assim, tu vê os funcionários passando por você Eles arrumam tua cama, botam as roupas passadas por ali, trazendo tua comida Mas eles sempre te trataram com muito respeito Mas dessa vez, tu tá sentindo um shadezinho Tu até ouviu duas funcionárias falando atrás da porta, assim Que eles não podem acreditar como essa menina é mimada Ela tá pensando nela quanto pessoas que trabalham aqui, perderam família Perderam filhas, pais, amigos E o que que você tá perdendo? Nada Você tá na mansão Evans, com segurança, com teto, com todo o conforto do mundo Mais que qualquer outra pessoa tem Mas eu tenho que dar um jeito, eu tenho que sair dessa casa Ver meus amigos e poder ir nessa aventura e encontrar o que é que tenha que ser encontrado Cedro O que que eu vou fazer? Pra sair daqui? As portas tão fechadas ainda? As portas tão fechadas ainda Nenhuma janela tá aberta ainda? Nenhuma janela tá aberta ainda? Elas estão com trancas? Elas têm trancas, sim A minha janela é de fogo A tua janela é de vidro? E se botar fogo no vidro que acontece? Acho que podemos tentar descobrir se essa é a tua melhor ideia Desculpa! Se essa é a melhor ideia que eu fiz Pra tirar o vidro da tua frente Vidro Janela Deixa ela Vai? Não, quase que tu quiser Por que? Se eu quebrar o vidro e sair? Não, não sei Não sei por quê? Bota fogo se tu quer Por que não tô vendo pra mim assim? Eu tô vendo pra mim assim Tu quer que a gente fique assim, né? Que pressão! Então Que pressão, meu Deus, que pressão Eu quero botar uma chama no meu vidro pra sair daquela pequena Tu tenta colocar fogo ali, tu tem uma vela E o tipo, o vidro não pega fogo, né? Não pega? Coloca a vela, não Mas Tu olha do lado e tem a cortina Aham Tu quer botar fogo na cortina? Eu vou botar fogo na cortina? Tu coloca fogo na cortina É, né? Bem mais esperto, né? Nossa É que eu sou uma princesinha Eu não sei como fugir de casa A cortina começa a pegar fogo Começa a pegar mais e mais fogo Aí ela sobe tudo E o vidro continua intacto Mas o fogo passa pra outra cortina E de repente a parede toda tá pegando fogo E ela não tem intacto ainda Aí o fogo vai pro teu guarda-roupa Tá pegando fogo no meu quarto, socorro Tá pegando fogo no teu quarto Parece deixar fumaça Que me ajuda De repente alguém abre a porta assim A casa está em chão Mas todos evacuem a casa Evacuem a casa Correndo assim, sai correndo, correndo Salve meu cara Abra a porta, abra a porta Vem ea tua irmã Irmã Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai Pega um poodle Ai Ai meõe Pega um poodle Espera Pegar O meu saco Não Ai, meu Deus Pega um poodle O meu áculos escuro Ai E você sai as duas de leitura, elas tão lá fora e tem um mala da casa pegando fogo assim Meu Deus Daqui a pouco tão uns mercenários jogando baldes de água, o teu pai Minha casa, minha casa, em sério E as pessoas tentam nascer Agora não, sai, agora não, eu tenho que salvar a casa Daí nessa eu deixo tudo alegria vangúncio, tipo, sai correndo pelo campo assim, sabe Pra me distanciar daqui e ficar num lugar assim, de boa, tipo, ninguém tá me vendo O negócio ali tá pegando fogo, o pessoal preocupado com isso, tu consegue sair tranquilamente Daí eu, né, eu saio fininho, fininho, fininho naquele fundúcio todo Abre o portão E vou em direção ao centro da cidade contra os meus amigos De repente vocês ouviram uma batidinha na porta lá da taberneta Aí eu vou lá, abro a porta Sorry! Ela tá com lança na cabeça assim, sabe, tipo a... É... Thelma & Louise é aquele filme com óculos escuros, assim, um pouco de fuligem na roupa O que aconteceu? Eu botei fogo na minha casa Tchau! Tchau! Tchau!